Galerinha, então estamos aqui com a nossa pós-produção, tá? A nossa pós-produção não, perdão, com o nosso render. E vocês vão perceber que na aula passada, uma coisa que eu só percebi agora, tá? Olhando a animação, ela ficou bugada com um quadrado aqui no meio, provavelmente por alguma coisa de hide selection, dummograph. Então, antes de fazer isso, estou avisando agora para vocês, tá? Antes de vocês fazerem a animação, convertam todos os cloners em objeto. Esqueça o hide selection porque aí ele vai ficar certinho. Só aqueles que estão ali e aí não vai bugar a sua animação. Lembre-se sempre disso, tá? Porque senão você vai se estrepar e vai se dar mal. Então vamos lá. A gente abriu aqui o nosso EXR, o nosso RAW, para fazer a pós-produção. E a primeira coisa que eu quero fazer é adicionar aqui uma exposição e controlar esse deslocamento para deixar mais soft um pouquinho, tá? Mais lavada a imagem e a gente vem com a correção de gama em 0.95 e a exposição a gente controla em 0.03. Já vai dar um toquezinho diferente que é o que a gente quer. A gente também pode vir em brilho e contraste, aumentar um pouquinho, ou até diminuir talvez o contraste entre as coisas, que é para dar realmente esse aspecto de lavado, de pouco contraste, de coisa bem soft, bem calma, assim, da pessoa olhar e ter aquela tranquilidade. Nossa, como é contrastado, né? Então a gente converte tudo isso aqui em objeto inteligente. Isso é uma pós-produção bem simples, claro, né? E agora a gente vai trabalhar com o Camera Raw apenas. Primeiro a gente vai vir aqui em imagem, modo, vai colocar 16 bits, não mesclar, filtro, filtro do Camera Raw. Feito aqui, a gente vai dar umas leves toquezinhos para conseguir chegar a uns resultados bacanas. Como a gente renderizou isso em 4K, está tudo muito bem definido na imagem, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Então primeiro, contraste, tá? Contraste a gente não precisa mexer muito, porque a gente quer justamente esse aspecto. Então pode trazer só um pouquinho. Realces, ó, pode puxar mais para dar esse aspecto mais abrangente com o fundo. Sombras, olha que legal, a gente pode trazer as sombras para dentro, para deixar mais assim ou para fora, para deixar mais softzão ainda. Então mais 8 está legal. Os brancos, ó, se a gente quer mais branco, menos branco. E os pretos, né? Que é para dar um destaquezinho, a gente pode deixar em menos 10 aqui. Claridade é para dar mais textura nos objetos, tá? Pode botar em 1 ou você tira ele e fica mais soft ainda. Você que sabe. Vibração são as cores. Você pode puxar um pouquinho mais nas cores se quiser. Vai ficar mais bonito, tá? Mais 22. Efeitos. Vinheta para deixar ele mais puxado aqui. Também não tem necessidade. Você pode até puxar uma vinheta mais branquinha. Para deixar os cantos mais esbranquiçados. E pode dar um ok. Ele vai dar uma leve correçãozinha para a gente. Como eu falei, isso aqui não precisa de muita coisa, né? Só o pouquinho do pouquinho já resolve aí o nosso problema. E aí depois você pode trabalhar, por exemplo, criar um arquivo aí em 1920x1080. Criar ali um layout de guias. Vou colocar aqui o meu padrão de social media. Aí você clica aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Ele vai vir gigantesco, né? Você põe aqui assim, por exemplo. Arrasta um pouquinho para cá, aumenta o tamanho. Ele vai encaixar aqui. Cria uma máscara. Vem aqui. E aí aqui não tem muito segredo, né? Que isso que você já conhece. Então, cria a máscara. Vem puxando ele um pouquinho para cá. E aí aqui você põe um logo do Google. Aqui você faz uma composiçãozinha simples com Google Wi-Fi. Tudo mais, né? É a maneira que vocês acharem que fique mais interessante aí para o trabalho de vocês, né? A gente pode vir aqui, por exemplo, abrir. Acho que a gente tem o logo do Google aqui em PNG, né? Então, dá um Ctrl-C aqui, Ctrl-V. Coloca ele aqui no cantinho. Aí cria uma barrinha aqui embaixo com um quadrado e tal. Coloca um negocinho e tudo mais. E aí vocês criam da maneira que vocês acharem melhor. Como a parte de social media não é a minha especialidade. Então, eu só deixo aqui ele mais ou menos assim naquela cor. E aí você completa colocando aí o que você achar melhor. Mas de maneira geral, o nosso projeto é isso. Conseguimos aqui finalizá-lo. Então, eu tenho uns actions aqui que eu baixei também do Lucas Rosa. Eu não lembro onde que eu baixei agora. Se alguém conseguiu o link disso daí, pode me mandar. Que a gente tem, por exemplo, volume nas arestas. A gente pode criar alguns actions aqui, né? Então, ele tem algumas coisas automáticas que podem ajudar um pouquinho a gente na questão de pós. Para deixar a imagem um pouco mais nítida também, né? A gente quer uma imagem soft, mas a gente não quer uma imagem zoada, né? A gente quer uma imagem com o mínimo de nitidez aí, de volume nas arestas. Para ficar minimamente bonitinho, né? Detalhes finos aqui, por exemplo. A gente pode dar um ok, ok. Ok, ok. Ele vai fazendo automático para a gente. Isso aqui eu acho muito legal. Olha lá que legal. É tudo bem simples, mas geralmente costuma dar um resultado interessante, tá? Então, esse aqui é o nosso resultado final. Espero muito que vocês tenham curtido, pessoal, de verdade. Eu quis fazer esse curso, né? Essa sequência de aulas para vocês. Para vocês poderem ver que fazer uma composiçãozinha simples ali, isométrica. Olha que isso aqui já não é tão simples assim, né? Uma composiçãozinha isométrica não é um bicho de sete cabeças. Todo mundo que se dedica consegue fazer. E para motivar vocês também, né? A continuarem estudando. Porque, porra, se vocês conseguiram fazer isso aqui, eu duvido que vocês não consigam fazer coisa mais difícil. Que vocês não consigam fazer um projeto já que tenha tecidos, que mexa com substance painter junto, que faça um monte de coisa. Eu tenho certeza que vocês conseguem, que vocês são capazes e que dá para trabalhar. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido essa sequência de aulas. Peço encarecidamente, assim, não vendi essas aulas. Esse é um pack de aulas que poderia custar brincando ali uns 500 reais, 600 reais. Porque com isso aqui você consegue fazer muita coisa, muita técnica bacana. A única coisa que eu peço é que você se inscreva aqui no canal. Que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos designers, para os seus amigos artistas 3D que querem aprender a fazer esse tipo de arte. E que não encontram conteúdos gratuitos e brasileiros bons no YouTube para poder trabalhar com isso. Foi pensando nisso que eu resolvi criar para vocês esse conteúdo. E espero que vocês progridam aí na carreira de vocês, que vocês ganhem bastante dinheiro, bastante sucesso, prosperidade. E que tudo dê sempre muito certo para vocês. Eu vou estar sempre aqui para ajudar. Enquanto eu puder, eu vou estar aqui para ajudar. E quero ver os trabalhos de vocês. Então, terminou, conseguiu, concluiu o projeto, manda ou posta um story e me marca lá no arroba3dproclub no Instagram que eu reposto e ainda faço umas menções honrosas ali para você. Beleza? Obrigado a todo mundo que ficou nessas aulas. Vamos para uma próxima e fui!